Ando pelas avenidas Altos edifícios muito coloridos E gente a correr Mas entre o povo que passa Eu não vejo você Se estás meu vivo agora Vem até aqui Se estás meu vivo agora Vem até aqui Um bom amigo é mais digno Do que sem familiares Rico é aquele que tem tanto Que não deseja mais Prudência é saber distinguir As coisas desejáveis Das que convém evitar Que linda união Só eu me sinto perdido Cantando sozinho Querendo entender Por que que o negro destino Me roubou você Se estás meu vivo agora Vem até aqui Se estás meu vivo agora Vem até aqui As batalhas que travamos na vida Nunca são em vão Elas só dependem do ponto de vista De quem as observa Por vezes você vence E não outras Adquire algum aprendizado Não existe perda Somente ganho Se estás meu vivo agora Vem até aqui Se estás meu vivo agora Vem até aqui Se estás meu vivo agora Vem até aqui Se estás meu vivo agora